E aí patrão, Cida? Que bagunceira é essa? Vamos aonde, Cida? 100k de inscritos lá no meu canal. No seu canal? Ué, que canal seu? Não é nosso, não? É bom? Vamos fazer. 100k de inscritos lá no canal da diarista Cida e a patroa, tá tudo aqui na bolsa pra nós podermos comemorar. É, vamos lá comemorar então, vamos, vamos. Manda a patroa. Ai, Cida, eu hein, eu hein. Eu hein. Calma, com uma pressa. Gente. Ah, patroa, não deu certo, eu vou botar esse negócio aqui no chão mesmo, ó. É aqui mesmo, ó. Não pode passar um vento, né, patroa? Não, passar um vento aí vai voar tudo. E esse balão mústico aqui que você pôcou, patroa? Eu? Eu pôquei nada, foi você que pôcou, Cida. Não, esse balão mústico aqui foi você que pôcou pela hora que você foi passar lá com o vento. Foi nada. Tá pronto a CB, que é 100k, patroa? Tá, claro que tá, Cida. Dá licença, menina. Que isso, Cida? Que isso o quê, patroa? Que isso, tira um dedo de dentro, Cida? Pôcou-se tudo, patroa. Não, Cida. Que que é isso, tá fazendo, Cida? Patroa, vamos comemorar o CIDA, né, de inscrito lá no canal. Fica fazendo vergonha não, Cida. Que vergonha o quê, patroa? Não, Cida, que que é isso, Cida? Coloca aí dentro de volta. Enfim, eu trouxe uma limonada aqui, ó. Só botar um gelinho. A limonada, limão nada. Só tinha um limão, eu botei aí e tá logo. Não tô acreditando não. O que que é isso, Cida? O que que é isso que tem aqui? Faz vergonha não, pedi um cafezinho. Não, não, não é que é uma salgadinha aí. Come aí, o resto foi lá dentro da bolsa. Cidão, salgado, Cida. Quer limonada? Ó. Vocês querem o quê? Limonada. Limonada? Pessoa, limonada? Tempa, patroa, você comeia, como comemorar? Cida, que vergonha, Cida. Não é todo dia que faz 100K de inscritos no canal, não. Eu, hein. Meu Deus do céu. Olha lá, 100K. 100K. Eu tô no canal. Patrô, não tô rando da Cida, não. É bem nosso, né? Aí, ó. Tornaram a água. E quem foi que tornou a água aqui na mesa? É nosso, né? Ó, tá bem que a toalha é nossa. Nós conseguimos de casa. Já pensou que a gente trouxe a toalha, que a gente trouxe a toalha de casa. Ah. Como é que nós ia fazer agora? Ainda bem que a gente trouxe a toalha de casa. Cida, não acredito não que você trouxe até café, Cida. Eu não tô acreditando não. Agora aqui a gente tem que fazer as coisas pra poder comemorar assim agora. Tô acredito. Boa tarde. Boa tarde, Cidão. Vocês precisam de alguma coisa, querida? Posso ajudar? Não, senhora. Eu já trouxe tudo de casa, tá? Já trouxe salgado, já trouxe café, já trouxe ar. Só que se os mesmos dá mesmo o estabelecimento da senhora. Ah, mas? Só. Mas pra usar os mesmos tem que consumir alguma coisa? Não consumir nada. Pra usar mesmo tem que consumir. Então duas balinhas, por favor. Só duas balinhas? É, duas balinhas. Tá bom. Acredito não, Cida. Que coisa feia, Cida. Que feia, Cida. Tá fazendo vergonha aqui no meu bairro. Pediu duas balinhas aqui. Duas balinhas pra cortar a mesa. Não tô acreditando não. Não tô acreditando nisso não. Gente. Que vergonha, Cida. Eu não. Fica aí. Você sozinha. Só vou levar um saudadinho. Cida, que vergonha, Cida. Eu não vou ficar aqui de longe, Cida. Eu vou ficar aqui não. Não, não. Tá, mudou? Ou não? Não, não. Tem vergonha não, amor. Não, não. Meu Deus do céu. Acredito não, gente. Sempre queira a gente escrito no canal. Sempre aí. Sim, sim. Esse salgadinho aí em casa, um pouco caiu dentro da dança aqui, ó. Tem pizza aqui, ó. Meu Deus, gente. Olha só que vergonha. Pizza que eu trouxe de casa. Você trouxe café, Cida? E limonada. Limonada? Limonada. Limonada. Entendeu? Aí trouxe um quentinho de café. Sempre aí. Come. Que vergonha. Você vai comemorar, né? Meu Deus do céu. Vamos comemorar. Come aí. Pega uma pizzazinha pra ela. Toma. Come. Vamos lá. Você está de escrito lá no canal. Pensa bem. Nosso canal, né, Cida? Que nosso canal? Nosso canal, aí. Não é só seu, não. Meu canal, né, Cida? Não, é nosso, né, Cida? Você não aparece. É só eu que apareço. Não, eu fico só ouvindo lá. Todo mundo comentando. Só lendo. Cadê a patroa? Cadê a patroa? Então sempre aí. Vamos começar. Sem cada um. Então, olha o balão. Olha lá. O balão mústico. Você estragou o balão? Deixa o balão pôr cá. Meu balão? Você que deixou o balão pôr cá. Esquenta, Matrô. Meu Deus do céu. Não, Cida. Meu Deus do céu. A gente tá terminando o sabão. Tô acreditando, não. Tô pegando. E quer cafézinho também? Você quer cafézinho? Não, obrigada. Não, tá. Nós estamos comemorando. Ah, nós estamos comemorando. Hoje nós estamos fazendo 100k de inscritos lá no meu canal. Eu sou a Cida, diarista. Eu sou a Cida, diarista. Ah, é? Cida, diarista, diarista é matrô. Não conheço, não? Não conhece? Sério? Ah, eu vou procurar o Cida. Ô, Cida, o balão mústico. Cida, eu conheço você sim. E o Cida tá achando que é famosa, né? Né? Cida. Cida, eu conheço você. Obrigada. Ainda bem que você me conhece, amor. Ó, você e os seguidores inscritos. 100k do canal. E o Cida, por isso que a gente tem que trazer nossas coisas. O pessoal nem conhece a gente. Senta aí, patrô. Tá vendo? Você fazendo passar vergonha aqui no meu bairro. Que vergonha o quê, patrô? Vergonha, né, Cida? Ó, trouxe cafézinho de casa. Lá da sua casa. Eu peguei essa garrafa. Pois é. Pegou meu café, né? Peguei a garrafa de café. Aham. Ó. Aí trouxe uma jarrinha de limonada. Isso assim, que eu mesma fiz. Patrô. Oi. Nós vamos cantar parabéns agora. Cantar parabéns? Não é vergonha não, Cida? Que vergonha? Eu trouxe um bolinho de casa. Todo mundo olhando lá. Todo mundo olhando ali, ó. Não, pessoal. Não liga pra isso. É porque eles estão reconhecendo a gente. Porque nós somos famosos, menina. Você não tá entendendo. Por isso que eles estão olhando pra nós. A mulher nem conhecia seu canal, nosso canal. Ela nem conhecia a gente. Ela não conhecia a gente. Ela não quer dar um abraço a você, entendeu? Mas claro que ela conhece. Vamos chamar ela conhecer a Cida, diarista, Cida e a patrô. Claro que conhece. E o Cida não conhece a patrô. Não conhece esse povo. Cida, olha como bagunça. Olha como bagunça. Olha. Fazendo bagunça, ó. Não, bagunça não, senhora. Menina. Não, eu... Isso é estranho, né? Você não quer um greco? Ah, eu quero, senhora. Filma, patrô. Filma lá. Ah, tá filmando. Tem que ficar de inscritos no canal. Aham. A diarista, o Cida e a patrô. Tá pensando o quê? É, Cida. Você vai cantar parabéns, Cida? Claro. Vamos todos cantar parabéns. Meu Deus, a vergonha, gente. Vamos cantar parabéns pro canal. José, eu vou cantar parabéns pro canal. Vamos, todo mundo ao. Calça. Parabéns pra você, nessa carta querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva, Câmara! Faz vergonha, mas vou comer, né? Vergonha pra todos. Vergonha pra todos. Vamos comemorando. Sim, a peça. Você vê sim. Primeiro pedaço vai pra quem, Cida? Primeiro pedaço vai para uns inscritos. Para uns inscritos do canal. Isso aí, manda. Todos os inscritos do canal. Manda pra eles o bolo. Uh, pra vocês, hein, pessoal. Graças pra vocês. Nós chegamos até aqui. Uma, duas, três, quatro. Fiz o tamanho certinho pra nós. Tá vendo? Uhum. Fiz ontem à noite essas coisas correndo. Fala sério. Pra demorar hoje. Ah, é, né? Sim. Quando você acabar, Laura, tem bolo, tá? Ó, bolo de aniversário do canal. Olha o tamanhozinho desse calor do gavetão. Gostoso? Eu peguei o remoto. Você não quer mais pão, não? Eu já comi o rechim do pão. Você comeu o remoto. Olha só. É, com o meu recheio todo. Você comeu o recheio todo do pão. Vamos levar pra casa. A gente não pode perder nada. Dá pra casa aí. Pronto. Senta aí, papi. Ó. Ficou bom ou não ficou bom esse bolo que eu fiz? Ficou bom, Cira. Ficou bom. Ó. Muito bom, Cira. Só. Muito bem. Mas deixa eu te perguntar. Por que que seu pedaço é maior do que o meu? Por que que seu pedaço é maior do que o meu? É dividir igual, Cira? É dividir igual, né? Ah. Isso aí. Coloca no eu. Isso aí, né? Porque direitos iguais, né? Viva o quê? O canal da Cira? Viva! Viva o canal da Cira, da Diarista Cira e a Patrona. Aí. Bom, gente. As duas balas são muito poucas pra consumir. Vocês querem mais alguma coisa? Então, eu já pedi esse refrigerante aqui pras meninas, esse suco, tá bom? Mas pelo visto o lanche foi pouco. Não, é pouco não. Tô até levando pra casa. Meu Deus do céu. Gente, olha só. Tá bom, gente. Fica com vontade, tá? Ah, obrigada. Meu Deus, que vergonha. Arruma logo essas coisas, Cida. Arruma logo pra gente pagar, vamos. Arruma logo. Arruma logo, Cida. Guarda isso aqui logo. Tá fazendo vergonha. Já tá chegando mais gente aqui. Tá fazendo vergonha, Cida. Não sou menina, não, menina. Sou meus fãs. Vai, Cida. Arruma logo, Cida. Pelo amor de Deus, tá fazendo vergonha. Já vai com pano de prato indo lá. Os outros até perguntam se você trabalha aqui. Bota o puto aqui, não pode estragar, não. Não entorna, não pode entornar que eu vou tirar da mesa, tá? Segura, segura. Segura, Cida. Gente, desculpa o meu atendimento, tá? Mas se vocês quiserem buscar mais vezes, tá? Não, na próxima vez a gente vai ali e comer melhorar nessa mesinha do outro, tá bom? Beleza, ligar na casa, não. A gente não vai ter recuo, hein? Meu Deus do céu, olha só que vergonha. Agora vai nós. Pra casa. Tô embora. Gostei do atendimento. Bom, né? Sim. Mas era pra comer mais aqui, né? Se não era pra trazer coisa de casa, não. Café, suco. Fazendo vergonha. O salário que você lhe paga, né? Você lhe vai eixa, o que que deu? Você acha que o salário que você lhe paga? A minha esposa não vai, não. Tô acreditando nisso não, hein? Você me paga, mas... Tô acreditando nisso não, hein? Eu tenho isso aqui que eu vou comemorar. Um balão murcha ainda. Um balão murcha ainda. Eu vou passar por mim um rastorno. Tô acreditando, não. Bom, cada um segura um pra comemorar. Por que o meu balão é murcho? Ué, porque foi você que focou. Foi você que focou, né? Foi você que focou, Cida. Você não dá, não. Você pode morar as coisas que você não coopera com a gente. Cocô, tudo. Vambora, minha mãe. Bom, você quer morar aqui nesse lugar? Você vai ter que pagar mais coisas aqui. Você pode consumir? Tá limpando aí, Cida? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí, Cida? Ah, só as filhas, né? Como sempre. A gente não passa vergonha, não. Mas as meninas, a sua faz a gente passar vergonha. Ah, não. Você não faz eu passar vergonha, não? Trouxe a garrafa de café, trouxe suco de casa, trouxe lanche aqui pra padaria. Não, é quem passa vergonha é minhas filhas? Não é nada. Se ele torna o ar, o fruto tem que tá limpando. Aqui, ó. Eu sou paga pra poder limpar lá na sua casa. Você paga pra limpar aqui com suas filhas, aqui na padaria, não, tá? Credo, nunca vi isso, não. Vamos lá, Cida, pagar as duas balas e os dois suquinhos, né? Duas balas e dois suquinhos só. Meu Deus do céu. Alugando o estabelecimento aqui. Vamos, patroa. Vamos. Nossa, demora querer vir. É comemorar, depois que vem não quer ir embora, mas não. Anda, patroa. Rápido. Tá amarecido. Uai, não quer vir comemorar, depois que vem comemorar, não quer ir embora mais, não. Vambora, né, mulher? Vai. Vai, menina, sentra aí. Vai. Vai, menina, sentra aí. Vai, menina, sentra aí. Vai, menina, sentra aí.